E vamos conhecer agora os momentos iniciais das equipes nesta noite, começando pelo Flamengo, o escalado número 4, mais de 100 minutos, 10 a 1, 11, 4, 2, 16, partindo da 16, Bolivinha. E a instalação inicial do Banco Sul, Caxias do Sul, para a esquete. Com sete, Vinícius, 14, Gusto, 25, Rafael Stabe, 36, Arturo e 11, Marquão. E aí O que é isso? 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 Muito angü講 look! O que é isso? O que é isso? Eu vou saber o que é isso? Eu vou saber se sias, O que é isso? Oi! Beleza! Boa noite. 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 Boa noite.